Hoje nós vamos entender o que é a medicina integrativa com a nossa doutora querida que compartilha tanto conhecimento conosco. Bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Doutora, quando a gente pensa aí na medicina integrativa, o que que a gente pode dizer? O que que realmente ela é? O que que aborda? Fala para nós. Então a medicina integrativa ela vem com o objetivo de integrar o ser humano. Então a gente trabalha a parte psíquica, a parte física, a parte social e integra isso no modelo de vida de forma individualizada desse ser. Então quando o paciente vem para mim com uma queixa, eu não olho só a queixa. Eu tento entender ele por inteiro, por completo, né? Da onde realmente que vem essa queixa. E não apenas passar uma medicação que vai ali sanar, digamos assim, por um determinado período, né? Aquele sintoma. E o principal objetivo sempre vai ser o que? Prevenir. A gente tá falando sobre mudança do estilo de vida. Então a gente faz um acompanhamento que o paciente vai começar a desenvolver novos hábitos e que vai prevenir e provavelmente ele vai se curar de doenças crônicas, porque é o principal, a principal forma de curar as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, doenças autoimunes, como artrite, lúpus, até mesmo lúpus, que é uma doença extremamente difícil de ser tratada pela medicina tradicional, a gente consegue remissão. E como que a gente consegue isso? Trazendo para a consciência, né? Todos os... Eu particularmente gosto da medicina germânica que atua através do conhecimento, né? Dos conflitos existentes por trás da doença, então eu trabalho a parte psíquica, trago para a consciência ali daquele paciente o que tá correlacionado naquele momento com aqueles sintomas e com aquele diagnóstico que muitas vezes o paciente já vem com diagnóstico, né? E fazendo tratamentos convencionais que não tem tanto benefício, né? Muitas vezes não tem uma resposta, não promove qualidade de vida. Então o principal objetivo da medicina integrativa é tratar o ser humano como um todo. Então a gente olha todas as vertentes, né? E quando a gente já começa a tratar e trazer para a consciência tudo aquilo que o paciente precisa entender do quadro dele, né? De forma individualizada e olho para o físico, eu preciso deixar ali estabilizado a parte do sono, da libido, do prazer desse paciente e da fome. Então quando a gente olha para o físico, os principais critérios ali que a gente precisa manter o equilíbrio são essas três coisas assim que são essenciais para nossa vida. E muitas pessoas estão doentes e não percebem. Então pessoas que acham que é normal comer e sentir mal o estômago, que acha que é normal não dormir direito, que acha que é normal acordar cansado, né? Então tem todas as vezes assim sinais digamos que passa batido, né? A pessoa não entende que ela está doente. Então com a medicina integrativa a gente dá suporte para doença aguda, né? Ajuda a sair desse quadro, desmama muitas medicações, muda o estilo de vida dessa pessoa, faz com que ela entenda o meio social que ela vive, se isso faz sentido ou não para ela. Ainda tem essas questões, né? Porque hoje em dia o estilo de vida relacionado a parte de trabalho das pessoas, traz muito estresse. E o estresse crônico, ele deixa o PH, o nosso PH do nosso organismo muito ácido. E PH muito ácido significa diversas doenças. Diversas doenças. Além de descontar na alimentação, também tem muito isso. Então quando a gente, o paciente vem para iniciar um tratamento integrativo, eu já deixo bem claro, a gente vai mexer em tudo. A gente vai mexer em tudo. Então os seus relacionamentos, a sua alimentação, a parte do trabalho, a questão dos sinais e sintomas diários. E aí cada critério, cada etapa, né? A gente vai alcançando e desenvolvendo saúde. Hoje em dia eu acho que um dos maiores problemas é você focar na doença. As medicações não vem realmente para trazer a cura, para promover a saúde. Vem para sanar sintomas. Então quando você começa a entender que tem como promover saúde, que você começa a mudar os seus hábitos hoje e isso vai mudar completamente o seu futuro, tudo melhora. E esse é o papel da medicina integrativa. É ver o ser humano como um todo. E a gente tem vários arsenais, desde fitoterápicos, né? Os fitocannabinoides, que eu gosto bastante de utilizar. Tem a parte mental, que eu utilizo a medicina germânica, tem a Ayurveda. Então tem diversas formas da gente avaliar e que a gente vê bons resultados dos pacientes através dessa adaptação e dessa mudança do estilo de vida. Mas isso é um processo, leva tempo, né? E hoje em dia, infelizmente, as pessoas são muito imediatistas. Mas você fazer jejum de dopamina momentânea e começar a gerar dopamina a longo prazo, sem sombra de dúvidas, vai te trazer muito mais saúde. As pessoas parecem que elas estão sendo engolidas pela rotina. Exatamente. Cada vez mais adoecidas e aí elas querem um medicamento para fazer com que aquela dor passe naquele momento e depois, quando a dor voltar, a gente toma aquele medicamento de novo e isso, a longo prazo, traz mais doenças ainda. Então, quando tu fala aí na medicina integrativa, tu fala em achar a causa e tratar tudo que está levando aquela dor e não só apagar aquela dor, não. Limpar todo esse processo para que aquela dor não volte. Exatamente. Eu costumo trazer a seguinte reflexão para o paciente. Olha, durante o processo, possa ser que tudo piore. Pode ser que a dor piore, os sintomas piorem, mas vai ser uma piora que depois nunca mais vai voltar. Porque você está mudando. É como se fosse fazer uma faxina e para faxinar você precisa tirar tudo do lugar. E isso é uma desordem mesmo. Então, durante o processo de cura, durante o processo do tratamento, pode sim acontecer isso. E a gente está ali para dar esse arsenal, promover para o paciente saúde a longo prazo. E realmente uma velhice saudável, com mudanças saudáveis e que vão promover toda mudança, tanto física quanto dos relacionamentos sociais. Então, é uma abordagem completa. Entendi agora o que significa medicina integrativa, sensacional. Obrigada por dividir conosco tanto conhecimento e até a próxima. Até mais, gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Por que sempre aparece a palavra inflamação no preventivo? Por que será? Você sabe? Eu não sei. Já perguntei aqui. Não recebi nenhum spoiler. Então, Dani, me conta por quê. Estou super curiosa. Olha Mari, essa é uma dúvida bem comum e tem muita paciente que chega no consultório apavorada porque olhou o resultado preventivo e no posto falaram que estava tudo bem, ela consultou com outra médica, a médica falou que estava tudo bem, mas está lá escrita a palavra inflamação. Então, por que isso acontece? Será que estar aparecendo inflamação realmente tem algo aí diferente de grave ou de doença nesse exame? Conte-me. Estou aqui com a ansiedade há mil, querendo saber. Então Mari, na verdade, a própria coleta do exame do preventivo, a gente passa uma espátula lá no colo do útero. O ato de passar uma espátula no colo do útero e depois a gente vai lá e passa tipo uma escovinha no colinho do útero para pegar as células e essas células vão ser mandadas para análise. O nosso preventivo é uma análise microscópica, então esse ato de fazer a coleta pode ser com que o nosso corpo libere células nesse ato que na hora da interpretação do preventivo apareça ali a inflamação por essas células, tá? Claro, essa é uma das hipóteses, mas além disso o nosso corpo tem uma série de outros micro-organismos no nosso corpo. Então a gente tem lactobacillus, tem o próprio fungo da candida, a bactéria chamada Gardnerella, que isso tudo em uma certa quantidade faz parte da nossa flora vaginal. Então faz parte da galera toda que vive ali nesse ambiente da vagina e toda essa galera toda, dependendo da quantidade que elas estão, elas também podem aparecer como num ambiente de inflamação. Então o que que muitas vezes acontece? A mulherada vai lá, vê no preventivo inflamação, olha embaixo tá escrito bactéria Gardnerella, tá? Isso faz parte do nosso corpo e não necessariamente existe uma doença aí, não necessariamente tu precisa fazer um tratamento. Então como é que a gente, o que que a gente faz diante disso? De novo, por que que a gente vai à consulta? Por que que a gente precisa ser examinada e por que que a gente precisa ser avaliada? Porque se você é uma mulher que não tem sintoma, se você foi examinada no momento da sua coleta do preventivo, não existe uma alteração ali e você segue depois sem sintomas, o fato de estar aparecendo inflamação no seu preventivo não vai mudar nada na sua vida, não existe uma doença, você não precisa tratar. Então quando que a gente trata? Quando a gente foi avaliada, existe uma alteração visível e você tem sintoma. Existe uma frase muito importante dentro da medicina que a gente fala que a gente não pode tratar o exame. A gente tem que tratar o paciente que é o dono desse exame. Isso é uma coisa muito importante, então a gente reúne isso tudo. O quadro clínico do paciente, o sintoma desse paciente, o resultado do exame dele, o que que ele deseja, o que que ele não deseja para a gente fazer o tratamento dessa mulher. Olha só que importante né? Então assim, a inflamação ela só pelo ato da coleta já vai acontecer. Pode ser uma das causas. Mas tem que ser avaliado detalhadamente cada paciente. Por isso que eu acho bem importante a gente sempre falar que cada paciente é único, cada mulher tem o seu organismo e não existe uma fórmula de bolo né Dani? Cada pessoa tem ali as suas doenças, as suas bactérias, os seus fungos, enfim. Então essa mulher ela precisa ser avaliada de forma individual. Com certeza. E de novo, precisa ser avaliada? Algo que eu sempre falo. O Google é muito bom, a internet é sensacional. Só que isso não pode substituir uma consulta médica. Porque a informação que está ali... Ah, eu tenho todos os sintomas, eu tenho certeza que é isso gente. Isso é um horror o que está acontecendo, sabe? Das pessoas consultarem no Google, consultarem no Instagram. Isso não pode acontecer. As pessoas precisam tirar as suas dúvidas com os médicos que estudaram aqui. Eles vão ver o caso, vão sentir o cheiro, vão mandar para um laboratório. Dani, fala mais sobre isso. Porque isso realmente é algo que me deixa muito triste, muito preocupada. A gente tem que procurar o profissional que estudou para aquilo. A gente tem que confiar em quem a gente está consultando cada macaco no seu galho. Então, por exemplo assim, se o meu telefone estragou, eu vou levar para quem entende disso. E não é menosprezando o trabalho de ninguém, né? Só que parece que se perdeu, né? Então, a gente hoje começa... Tem muita paciente que vem procurar e fala, Dani, eu preciso do exame tal, 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 tal e tal. E eu costumo falar, olha, eu posso te proporcionar o pedido desse exame. Mas eu posso saber o que está acontecendo, porque pode ser que dependendo do que esteja acontecendo, esse exame que tu está me pedindo, ele não vai trazer nenhuma informação para você. E aí, a gente não vai conseguir resolver o teu problema, né? Então, nós médicos, nós somos resolutores de alguns problemas. Então, eu preciso saber o que está acontecendo. E acho que hoje, um dos problemas é isso, né? Está se perdendo. O pessoal vai lá, procura na internet. Ah, eu estou me sentindo assim, assim e assim. Qual o exame que eu preciso fazer? Sim, pode ser que nessa tua pesquisa um desses exames seja importante. Mas espera aí, vamos passar por uma avaliação, vamos ver de fato o que pode estar acontecendo, o que tu vai ter. Provavelmente, né? Existe uma maior chance de você ter o teu problema resolvido. Obrigada pelas informações, por vir aqui compartilhar tanto conhecimento. E até a próxima. Até a próxima. Agora nós vamos falar sobre a relação entre a menopausa e o coração. Será que existe alguma relação? Doenças cardiovasculares? Quem vai nos tirar todas essas dúvidas e dividir muito conhecimento, trazer muitas informações de qualidade para nós? A doutora Camila, nossa cardiologista. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, então eu queria entender um pouquinho sobre essa situação, sobre essa relação. Existe mesmo uma relação entre a menopausa, a pré-menopausa e doenças cardiovasculares? A gente sabe aí que tem a questão da reposição hormonal, doenças cardiovasculares. Então eu queria entender tudo sobre esse assunto. É isso mesmo, Mariana. A menopausa, o fim dessa fase reprodutiva da mulher, ela marca o início de um período de aumento de risco cardiovascular na mulher. Então existe um mito entre as mulheres, um mito de que a mulher não precisa se preocupar com o coração, um mito de que problema de coração, de que infarto é uma doença de homem, que é uma preocupação masculina. E cada vez a gente fala mais e traz a consciência e essa informação de que não. A principal causa de morte nas mulheres, no Brasil e no mundo todo, são doenças cardiovasculares. Então hoje é uma das bandeiras que eu levanto, é um dos trabalhos que eu tenho falado mais em mídias sociais com meus pacientes, é sobre a conscientização da mulher sobre a importância de pensar sobre o risco cardiovascular, sobre trabalhar com prevenção olhando para a saúde cardiovascular também. E você perguntou sobre a menopausa, né? Então é a partir dessa fase que o risco cardiovascular da mulher começa a aumentar e começa a se equiparar com o risco cardiovascular do homem. Então a mulher durante a vida reprodutiva, ela tem os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona, que exercem um papel protetor na saúde cardiovascular. O estrogênio é um hormônio anti-inflamatório, é um hormônio que protege a saúde do vaso, é um hormônio que protege o coração, é um hormônio que trabalha com a circulação, deixa o vaso mais dilatado, é um hormônio que mantém o nível de colesterol da mulher de números de qualidades mais saudáveis. Então a partir da menopausa, com a queda desses hormônios, acontecem diversas alterações metabólicas na vida da mulher que vão impactar com o aumento do risco cardiovascular. Então o aumento da pressão arterial acontece especialmente depois da menopausa, uma mudança do colesterol, uma mudança da distribuição de gordura. Então a gordura que a gente costuma ver da mulher é essa gordura de beliscar, essa gordura subcutânea, o culote. A gordura da mulher após a menopausa, ela começa a parecer mais com a gordura do homem. Gordura que se concentra dentro da barriga, aquela gordura intra-abdominal, visceral, que é uma gordura mais inflamatória, que tem mais relação com doença cardiovascular. Então um monte de coisa acontece do ponto de vista metabólico na vida da mulher a partir dessa mudança, dessa queda dos hormônios aí. E aí como tem essa queda hormonal? A gente sabe que muitos médicos prescrevem uma reposição hormonal. E como que é essa relação aí da reposição hormonal com o coração? E ainda pensando naquela mulher que já tem uma pressão alta, toda essa questão. Como que faz para unir todas essas situações e essas informações e levar saúde para essa mulher, que é o que a gente quer, né? Sim. Então a terapia de reposição hormonal, ela tem impacto, sim, na saúde cardiovascular da mulher. Existe muito ainda, né? Muito mito, muita desinformação, muito medo. Eu recebo muitas perguntas, muitas dúvidas de mulheres no dia a dia com medo da reposição, com medo de que o hormônio cause câncer, que o hormônio cause infarto. E na verdade não, né? A gente tem muitos trabalhos hoje, muita informação consistente na literatura mostrando os benefícios da reposição hormonal na mulher quando ele é bem indicado, quando ele é feito nas doses adequadas, nos tipos de hormônios adequados, nas vias de administração adequadas. E um conceito muito interessante na cardiologia, em relação aos hormônios e junto à ginecologia, é a janela de oportunidade. Então os principais trabalhos mostram os maiores benefícios da reposição hormonal na saúde cardiovascular da mulher, quando essa reposição hormonal é feita na janela dos primeiros 10 anos da menopausa. Antes dos 60 anos e nos primeiros 10 anos. Esse é o momento mais importante, por isso é importante a gente falar e a mulher ter essa clareza, né? De que ela deve começar a pensar nisso antes da menopausa, né? Então os sintomas da menopausa podem começar 5 a 10 anos antes. Ou seja, mulheres de 40 anos, de 45 anos, já podem começar a ter oscilações hormonais que não são detectadas nos exames normalmente, mas que já impactam na qualidade de vida, no estilo de vida dela, no ganho de peso, no humor, no sono, e que de uma forma geral impactam na qualidade de vida e no risco cardiovascular desde antes mesmo da menopausa terminar. Quando a gente pensa aí nesse período de menopausa, pré-menopausa, a menopausa em si, existe um check-up que a mulher precisa fazer com uma frequência diferente de antes desse período? Depende de quem é essa mulher, né? Então quando a gente pensa que desde a vida adulta a gente tem que passar com um médico, seja com um cardiologista ou com um clínico geral, algum momento para avaliar questões básicas ali de saúde, a glicemia, o colesterol, o histórico familiar. Então, dependendo de quem é essa mulher, se ela tem um histórico familiar já mais grave, de doenças cardiovasculares prematuras na família, se ela já está acima do peso, se essa mulher tem um histórico de doenças hipertensivas na gravidez, por exemplo, a mulher que tem pré-eclampsia, eclampsia ou pressão alta na gravidez, ela tem mais risco de ter pressão alta no futuro, de ter complicações cardiovasculares depois da menopausa. Então, conforme a gente tenha mais fatores de risco, a gente se preocupa mais em que esse check-up seja ainda mais precoce. Mas eu trabalho muito com prevenção, né? Então, acho que quanto antes a gente trouxer essa consciência do cuidado, né? Então, não existe uma coisa engessada ali do check-up, especialmente nas pessoas mais jovens, mas que a gente consiga um olhar cardiologista ou um clínico geral que consiga acompanhar, entender essa realidade da mulher e orientar a essas mudanças de estilo de vida, essa prevenção que deve começar muito antes, né? A doença cardiovascular, ela não começa com infarto ali aos 45 ou 50 anos, ela começa 20 anos, 30 anos antes. A gente já tem trabalhos mostrando a formação inicial das placas de gordura. Então, desde a infância, desde uma gestação, a gente já começa a impactar nesses fatores de risco. Então, prevenção é algo que a gente tem que estar falando sempre, do pediatra, né? Ao ginecologista na menopausa. Mas sim, se a mulher chegou aos 40 anos e nunca fez um check-up, pode ser um momento importante, né? Para ela se conscientizar e começar a se preparar para essa fase, que é uma fase importante na vida dela, que traz todos esses impactos. E quanto melhor ela está do ponto de vista de saúde, do ponto de vista metabólico, nessa década de vida, nessa entrada na menopausa, melhor ela entra, mais qualidade de vida ela tem, menos sintomas, às vezes, ela tem, menos risco cardiovascular ela vai ter nessa transição. Muito obrigada pelas informações, por vir aqui dividir tanto conhecimento conosco com a MEI, entendeu a relação aí entre a menopausa e todo o sistema cardiovascular. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada. Eu quero saber como é que está a situação de limpeza aí na sua casa. Na minha está sob controle graças a Mary Help e hoje eu vou conversar um pouquinho com o Marco, que ele é proprietário de duas unidades dessa franquia e a gente vai falar como que funciona apresentar para você a Mary Help. Bem-vindo ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigado. Então, queria que tu nos contasse um pouquinho sobre a Mary Help, o que é a Mary Help, quanto tempo ela existe, fala tudo para nós dessa empresa que leva profissionais altamente capacitados para a casa das famílias para deixar tudo em ordem. Legal. A Mary Help é uma rede de franquias, ela surgiu em 2011 no município de São José do Rio Preto, e atualmente possuímos 165 franquias distribuídas pelo país. Aqui em Florianópolis nós temos a unidade Trindade, destinada a atender toda a região de Florianópolis, e há dois meses inauguramos a unidade de São José, o único e exclusivo para atender o município de São José. E fala para nós como que funciona essa parte de treinamento das profissionais, de captação dessas mulheres, e são mulheres que trabalham, então quero entender como que funciona toda essa dinâmica. Atualmente o grande público das colaboradoras, das parceiras Mary Help, são do público feminino, são mulheres. Para ela ser credenciada à rede, ela tem que apresentar toda a sua documentação pessoal, claro, seus antecedentes, as suas antecedentes de trabalho também, nós chocamos onde ela trabalhou, o seu histórico profissional, e estando apta por um crivo de qualidade, aí sim ela se torna uma parceira Mary Help. É interessante dizer também que a cada serviço que essa profissional presta, ela é avaliada, ou seja, o cliente recebe um e-mail para que possa fazer a avaliação dessa profissional, e ela deve manter uma nota de qualidade de no mínimo 8. Caso essa nota seja abaixo de 8, automaticamente ela é bloqueada no sistema, lógico, entramos em contato com o cliente, com a profissional para entender o que houve, o porquê daquela nota, mas isso nos apoia muito também em manter o nosso padrão de qualidade. E quando essa profissional é aprovada por vocês, ela passa por algum tipo de treinamento, ela vai fazer algumas faxinas para mostrar como que funciona, vocês exigem determinadas situações, como que funciona essa parte desse treinamento? Quando essa profissional passa por esse crivo, é feito sim um treinamento na unidade, fisicamente, então ela tem que ir à unidade onde é ministrado um curso, não só na questão da execução da atividade, sim da postura, do tempo de atendimento, entre outras características, não só técnicas assim, podemos dizer, só da limpeza, toda uma questão profissional. Quando a gente pensa nesse tipo de serviço, é algo muito delicado, porque a gente está enviando uma profissional para dentro de uma casa, de uma clínica, de uma empresa, então estamos lidando com o patrimônio. Sim. Então tem que ser algo muito sério, né Marco? Sim. A segurança, acredito que para nós, seja o ponto extremo, justamente por isso. Estamos enviando uma profissional para uma residência clínica, consultórios ou escritórios, é importante esse ponto, que a Mary Helper não atende só residências, o âmbito comercial também ele é atendido. Então, sim. Agora, se formos pensar, quantas vezes as pessoas também pegam através de um WhatsApp, uma profissional coloca dentro da sua casa e nunca parou, talvez ou nunca tenha parado para pensar nesse aspecto. E a rede Mary Helper, todas as unidades, elas têm que ter esse crivo de checagem da profissional, e tudo isso fica sistematizado. Dá muito mais segurança. Sim, com certeza, é muito mais seguro. E também tem a parte da avaliação. Então, ela já foi várias vezes avaliada por várias empresas, profissionais que chamaram, famílias e avaliaram, e ela tem uma nota ali. Então, é algo que realmente dá uma segurança, porque a gente fica com o filho em casa, com os nossos bens. Então, a gente não está falando de algo assim, né? A gente está falando das nossas, realmente, família ali dentro, criança, qual é o tipo de pessoa que vai estar lá dentro, a linguagem que ela usa. Isso mesmo. Então, entendendo como funciona essa dinâmica, o pessoal que está nos acompanhando quer ter a Mary Helper na casa. Vocês têm planos semanais, mensais, diárias com horários diferentes, com cargo horário diferente? Como funciona toda essa parte? Legal. Nós temos as diárias avulsas, né? E os planos mensais ou contratos. As diárias podem ser de quatro, seis ou oito horas. Isso é muito interessante. Por quê? Uma unidade menor, um apartamento pequeno, uma diária de quatro horas. Por exemplo, atende, atende bem. Já, residências maiores, claro, diárias com oito horas. É um diferencial também poder trabalhar com quatro, seis ou oito horas. Muitos clientes optam em ter planos, né? Eu preciso de uma vez por semana? Ok. Duas vezes por semana? Ok. Ou três vezes por semana. Então, é bem bacana esse modelo de trabalho porque consegue se adaptar à necessidade do cliente. É verdade. Porque cada família tem uma necessidade, cada casa de um tamanho. Então, assim, tem uma flexibilidade. Isso. Não é só esse horário, só assim. Então, isso é bom porque tu consegue realmente ver o que vai atender a tua demanda. E quando a gente busca vocês, a gente encontra vocês onde? Nas redes sociais. Ali, direto no WhatsApp, a gente conversa com vocês e já agenda. Como que funciona? O agendamento das diárias, o contato conosco, né? Pode ser através do WhatsApp. É bem interessante estar seguindo as redes sociais também, porque ali nós lançamos promoções e entre outras. Então, ó, bem interessante para você seguir o Instagram da Mary Help, São José Cobra Sol e Florianópolis Trindade. Isso mesmo. E tem site também, é isso? Tem site. maryhelp.com.br Ah, que legal. E quando a gente gosta de uma profissional, a gente pode pedir para que ela siga indo? Essas profissionais podem... Porque tem gente que não quer criar nenhum vínculo. Então, quer um rodízio de profissionais qualificados. Mas tem gente que não. Eu gostei dessa pessoa aqui. Eu gostaria que ela viesse. Pode ter... Tem essa abertura? Excelente pergunta. Tem sim, né? Aquilo que você falou. Tem algumas pessoas, alguns clientes que sempre setam pela mesma profissional. É possível? É possível. Mediante ao dia, agenda, claro, sim. É possível. Agora, outros preferem que seja rotativo. Então, tem também, né? Nós conseguimos trabalhar de ambas formas. Ah, que legal. Isso é bem interessante. Vocês têm todas as soluções. E também, a gente estava conversando, existe a possibilidade de pessoas de fora agendarem com você, por exemplo, para o filho, para a mãe. Dá para ela estar em outro lugar, não precisa estar aqui. Entre em contato, agenda e a profissional vai e atende aquela família também. Sim, sim. Tem até um caso interessante, né? De uma cliente nossa, que ela está no Rio de Janeiro e toda semana ela faz o contato, né? Já tem o plano dela para mandarmos a profissional para a residência dos pais. Já tem uma idade mais avançada, não tem muita afinidade com a tecnologia, de chamar através de um aplicativo, embora seja super fácil, né? O contato através do WhatsApp. E ali nós prestamos o serviço. E damos o retorno para ela no Rio de Janeiro, como foi o serviço e etc. E é bem interessante, porque ela está desde o início da nossa operação. Então, cliente fidelizado, né? Quando trabalho é bom, não tem porque sair, não é verdade? Pois é. E isso acontece assim, existem várias unidades e são donos diferentes, não necessariamente o mesmo dono. E às vezes pode acontecer de ter uma experiência não tão boa com uma determinada unidade e trazer isso para as outras. E daí é algo complicado, porque você segue todas as regrinhas que a franquia pede. Então, por isso que tem um resultado legal, que tem esse feedback de um ano de uma pessoa mantendo o serviço semanal. Então, é algo meio complicado também, né? É. Nós seguimos a risca, todas as regras. Como você colocou e colocou muito bem, a Mary Help são 165 unidades e cada unidade tem a sua gestão. Nós temos a unidade Florianópolis Trindade Florianópolis São José e temos a nossa gestão própria seguindo os princípios da franqueadora. Nós temos muito orgulho porque nossas unidades nunca tiveram nenhuma reclamação em sites como Reclame Aqui, Google, entre outros. Isso foi um case de sucesso para nós, inclusive dentro da própria rede, né? De trabalhar sempre visando atender todas as expectativas dos nossos clientes. Sensacional. E todo mundo precisa ter um escritório, ter uma unidade física ou é algo remoto? Pode... Como que funciona? Sim, na rede Mary Help, todos os franqueados devem possuir um escritório, seu ponto físico. Se tiver algum território próximo, um município muito próximo, aí é possível desse ponto, desse município, atender o município vizinho. Mas é obrigado a ter um ponto físico. Então vocês têm também, por exemplo, se as pessoas... Ah, eu quero lá conversar direto com eles, ver como é que funciona. Eles têm esse acesso, eles podem ir até você para conversar, ver toda a estrutura. É aqui que vocês treinam as pessoas, dá para ter esse contato também. Sim, sim. Porque às vezes o olho no olho já passa uma segurança, né? Nós estamos de portas abertas, né? Estamos localizados no Shopping Trindade, Sala 111, Torre A. E a qualquer momento, por favor, todos estão convidados a fazer uma visita para nós. Que legal, Marco, adorei. Obrigada por nos contar um pouquinho desse case de sucesso, né? Uma empresa que realmente eu confio e a gente percebe o porquê disso. É realmente um empresário que está ali, trabalha lá dentro, segue a risca tudo certinho e por isso que as profissionais que ele atrai, que ele envia até os lares, as clínicas, as empresas são profissionais altamente capacitadas, qualificadas e parabéns. Muito obrigado. Adorei conhecer a Mary Help e vamos conversando e até uma próxima. Até a próxima e contem sempre conosco. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre a cirurgia pediátrica. Me surgiu uma dúvida, como chega nesse cargo? Qual o processo até se tornar uma cirurgia pediátrica? Óbvio que quem vai nos contar, quem vivenciou essa experiência é a nossa cirurgia pediátrica. Doutora Ana, Laura, bem-vinda novamente. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Conta pra mim como é que é esse processo. Então, começamos lá na medicina, o que vem depois? Conta tudo pra nós. Como é que foi esse passo a passo até se tornar nossa grande cirurgia pediátrica? Então, são seis anos da faculdade de medicina e eu comecei a me interessar por cirurgia nos últimos dois anos da faculdade. Antes disso, eu sempre gostei muito de criança, me interessava por pediatria, pensava em fazer pediatria, mas pela parte cirúrgica, realmente no que a gente chama de internato, que é quando a gente coloca a mão na massa, assim que eu me interessei pela cirurgia. Então, depois disso, na época que eu fiz a residência de cirurgia geral eram dois anos, atualmente são três anos de residência de cirurgia geral e depois mais uma prova para três anos de cirurgia pediátrica. Olha só, é um processo, são longos anos de estudo, de experiência. E como que é a rotina de um cirurgião pediátrico? Então, é uma rotina bem mista, né? A gente passa bastante tempo, então, no centro cirúrgico, operando mesmo, mas, além disso, a gente tem os ambulatórios e consultório em que a gente atende o pré-operatório, então, pacientes que vem encaminhado para a gente pelo pediatra com alguma doença cirúrgica, então, até mesmo para uma avaliação, por exemplo, o pediatra encaminha um paciente seu que tem uma fimose, então, ele chega para consulta com a gente, a gente pode ser que a gente avalie e já indique a cirurgia ou, então, avalie e indique o segmento. Então, esse paciente vai ficar em um segmento clínico e não necessariamente passar por cirurgia. Mas, então, a gente vai atender esses pacientes, os pré-operatórios, os nossos segmentos e os nossos pós-operatórios. Então, depois que o paciente é operado, ele também retorna para a gente para uma avaliação, pelo menos uma, às vezes, ele segue com a gente até ali os 14, 15 anos de idade. E o cirurgião pediátrico, ele não fica só dentro do hospital? Ele tem um consultório? Ele pode atender em alguma clínica também? Isso, né? Então, a gente faz as cirurgias dentro do hospital, né? Aí, depende um pouquinho se é SUS ou privado, né? Então, aqui em Florianópolis, a gente tem pelo SUS o hospital infantil. Então, todas as consultas que a gente faz pré e pós-operatório são dentro do hospital, ali do infantil. Mas, os que a gente opera por fora, no privado, aí a gente atende em consultório e em clínicas. Então, a gente atende consultório, tanto que a gente já chega pela gente pela urgência, né? Então, ah, chegou uma pentecite ali no hospital de caridade, no hospital da Unimed. A gente vai fazer cirurgia no hospital, mas esse paciente vai voltar com a gente depois no nosso consultório mesmo. Olha só. Então, é uma rotina corrida. Todo dia, ou tem cirurgia, ou tem consultório, sempre fazendo alguma coisa. E além de ser médica, você também é mãe. Como que concilia tudo isso? Não é fácil. Não é fácil, né? Conciliar, então, a maternidade com o trabalho, né? É um quebra-cabeça tudo isso, principalmente se o filho tá doente, né? O meu filho agora tá com dois anos e meio e ele tá na escolinha, né? Então, tive que colocar desde cedo pra conseguir conciliar. Principalmente porque quando eu ganhei o Arthur, o meu bebê, eu ainda estava na residência, né? Então, eu não tinha como aliviar a minha rotina. Eu tive que seguir, enfim, sendo mãe e médica ao mesmo tempo. Então, não é fácil ele conciliar, mas a gente sempre tem que dar um jeitinho, né? No final, o nosso filho, nossa família sempre vem em primeiro lugar. Com certeza. E quando se tornou mãe, também é diferente a abordagem no consultório. Então, você já começou sendo mãe, né? Mas o que que você acha, assim, que... Lembra do seu filho quando vai atender, quando vai... Se coloca no lugar daquela mãe, como que é isso? Ser mãe e ser médica também. Eu acho, assim, que a experiência da maternidade me trouxe uma compreensão pelo que as famílias estão passando muito diferente do que eu tinha antes, né? A gente até, assim, sempre fui uma pessoa, assim, empática. Sempre tentei me colocar no lugar dos outros. Mas depois que a gente é mãe, que a gente realmente entende, né? O que que aquela pessoa tá passando? Como que é ver o seu filho doente, né? Além disso, eu também tive uma experiência que foi ver o meu filho passar por uma internação hospitalar. E isso também mudou muito, assim... Foi realmente um aprendizado pra mim também, né? Vendo tudo que as mães também passam, né? Quando estão com seus filhos internados, né? Por bastante tempo. Ter que dormir no hospital, né? A falta de sono, a falta ali de tempo pra cuidar de si também. Então, tudo isso que a gente vê realmente é muito diferente depois que a gente passa por isso na nossa própria pele. A maternidade é um curso intensivo que não tem faculdade nenhuma que ofereça, né? Exatamente. Tudo que a gente vivencia, desde a gestação, o nascimento, envolve sentimento, envolve muita coisa. E isso não tem faculdade, não tem profissão nenhuma, né? Ser mãe é algo diferente de todas as outras experiências, não é verdade? Exatamente. E é uma coisa que a gente só entende depois de ter filho mesmo. Então, todo mundo me falava, nossa, tu vai conhecer um amor que tu nem sabia que existia. E quando tu só escuta alguém falar isso, tu fica, será? Eu amo tanto, sei lá, meus pais. Mas depois que tu tem filho, é aí que tu percebe que realmente é totalmente diferente mesmo. É verdade. Obrigada por compartilhar um pouco dessa rotina e dizer que és uma excelente mãe e uma excelente profissional também. Parabéns por conseguir conciliar essas duas lindas missões. Ah, muito obrigada. E aí, me conta você nos comentários aqui embaixo, você também é mãe, como é que é conciliar a sua rotina? Quero saber, nós queremos saber, né, doutora? Isso mesmo. Obrigada e até a próxima. Obrigada, Mari. Nosso assunto para hoje é fertilização in vitro com o nosso ginecologista Dr. Felipe. Bem-vindo novamente ao programa. Obrigado, Mariana. Muito bom estar aqui de novo. O que a gente precisa entender sobre esse assunto? O que é essa fertilização conhecida como FIVI? Bom, vamos lá então. A fertilização in vitro em si é um dos processos dentro de uma série de coisas, digamos assim, necessárias para chegar até ela. A fertilização in vitro é quando a gente coloca lá no material o espermatozoide e o óvulo para ele fertilizar de uma forma espontânea, entre aspas. E existe a injeção intracitoplasmática, que é quando se coloca o espermatozoide já dentro do óvulo. Mas, em geral, a gente fala de fertilização in vitro como processo todo, né? Desde o início do estímulo do ovário da mulher para se coletar os óvulos até colocar o embrião dentro do útero. Então, a gente pode dividir basicamente em três processos, né? O primeiro, que é o estímulo ovariano, até ser realizada a coleta desses óvulos, por meio de ultrassonografia, paciente com sedação, esses óvulos são analisados. Dependendo do número de óvulos, já se faz a fertilização no mesmo dia da coleta e cinco dias depois se avalia quantos embriões se tem. E esses embriões, normalmente, hoje em dia, são congelados. Então, esse seria o segundo processo, né? O processo de fertilizar esses óvulos. E já o terceiro, sim, é a parte da transferência do embrião. Onde, normalmente, num ciclo menstrual subsequente, que vai descongelar alguns embriões para se transferir para o útero da paciente. Qual paciente tem indicação para passar por esse processo e qual paciente não tem indicação? Essa é uma pergunta difícil, né? Um fator muito importante é o tempo de infertilidade. Então, muitas vezes, uma paciente que está há muito tempo tentando, já descartou outros tipos de hidratamento ou descartou fatores de infertilidade, acaba chegando a uma fertilização in vitro, né? É mais difícil que se necessite de uma fertilização in vitro em mulheres mais jovens. Mas, sim, existem fatores que podem levar a isso, né? Mulheres, por exemplo, que não têm as duas trompas, ou que têm as duas trompas obstruídas e que, cirurgicamente, não foi possível se desobstruir. Casais onde existe um fator masculino importante, onde a qualidade do sêmen é muito baixa. E, em alguns casos, né? O que, hoje em dia, é cada vez mais comum, são mulheres, a partir de 38, 40 anos, que já têm um certo tempo de infertilidade e acabam chegando no último processo da infertilidade, que é, sim, realizar a fertilização in vitro, né? Dificilmente ele vai ser o primeiro tratamento a ser proposto ao casal. Mas, dependendo do caso, sim, pode ser necessário. E é indicado numa paciente que está analisando, fazendo uma investigação sobre infertilidade, fazer esse congelamento dos óvulos para, no futuro, fazer uma fertilização ou não? Como que se escolhe isso? Sim, existem alguns casos em que a gente recomenda, sim, esse congelamento dos óvulos antes de se chegar, realmente, à necessidade de fazer uma fertilização. Por exemplo, mulheres que vão ser submetidas a cirurgias onde possa se perder uma certa quantidade de óvulos, né? Onde se retira uma quantidade de massa ovariana, por exemplo, por um cisto grande de ovário ou um endometrioma, onde há esse risco de perda de óvulos, a gente propõe o congelamento antes da cirurgia para que, caso se perca uma quantidade muito grande, ela já tenha, digamos, um backup, né? Além disso, mulheres que pretendem postergar muito a maternidade, né? Seguidamente, a gente atende, ah, eu estou com 35 anos, mas o meu planejamento é só a partir dos 40, a gente também recomenda se fazer esse congelamento, essa paciente pode chegar aos 40 anos e tentar engravidar espontaneamente e se isso não acontecer, ela já tem óvulos congelados de 35 anos, o que aumenta uma chance de ela engravidar, né? Uma vez que óvulos mais jovens têm uma melhor qualidade genética e aumentam a chance de gestação. Quando a gente volta ali para esse processo, na parte de colocar esse óvulo na mulher novamente, com quanto tempo a gente faz algum exame, a gente acompanha para ver se deu certo ou se não deu, se coloca mais de um óvulo, como que é esse processo? Depende também de cada caso, da idade da paciente e inclusive é muito importante a gente saber se esse embrião foi testado geneticamente ou não. E se sabendo que tu tem um embrião de qualidade maior, tem mais chance de gravidez e alguns casais não gostam de correr o risco de uma gestação gemelar. Então quando se coloca dois embriões dentro do útero, há um risco maior. Em geral, para as pacientes a gente propõe a introdução, a transferência de dois embriões. Há alguns casos em que sim se transfere três e alguns até por decisão do casal se transfere somente um. Geralmente, depois de 14 dias da transferência de embrião, já se coleta o primeiro beta-HCG para ver se a transferência deu certo. E é uma gestação de risco? É uma gestação normal? Vai depender da paciente? Depende mais do status da paciente, da saúde da paciente. Por ser simplesmente fertilização in vitro, há alguns estudos indicando, por exemplo, um risco maior de parto um pouco antes das 38 semanas, em torno de 37 semanas, mas em geral não é algo que aumente o risco gestacional. Não é uma paciente que precisa fazer um pré-natal de alto risco normalmente. Entendi. E quando a gente pensa aí, deu tudo certo, nasceu esse nenê e a família quer mais um filho. Pode vivenciar todo esse processo novamente ou se faz uma vez só? Sim, pode ser feito quantas vezes se for necessário. Em alguns casos, a partir do momento que se tem esses óvulos, eles são fertilizados, o número de embriões excedentes, como a gente chama, é congelado. Esses embriões ficam congelados e se for necessário uma nova transferência, sim, a paciente pode fazer isso depois de quanto tempo ela quiser. Esses embriões congelados por 10, 15, 20 anos, já se sabe que eles não perdem qualidade genética. Sensacional. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço o convite. Adorei entender um pouco mais sobre a fertilização in vitro. Lembrando que se você tem alguma dúvida, se você quer vivenciar essa experiência magnífica de ser mãe e ainda está com dúvida, pensando nesse procedimento, entre em contato com o Dr. Filipe para marcar uma consulta e tirar todas as suas dúvidas sobre fertilização in vitro. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigado. Até mais. O nosso assunto de hoje é esporte na infância e crescimento. E quem vai nos tirar todas as dúvidas sobre esse assunto é a nossa endocrinologista pediátrica, doutora Lidy. Bem-vinda novamente. Oi, Mari. Tudo bem, pessoal? Lidy, o que a gente precisa entender sobre esse assunto? Quando a gente pensa aí no esporte, tem algum esporte que ajuda nesse processo de crescimento? Ah, se você fizer tal esporte, você vai crescer mais. Como é que funciona essa relação? Essa é uma dúvida super frequente dos pais, né? Principalmente daquelas crianças que não são tão altas, que às vezes vem no consultório, ah, eu quero que meu filho cresça mais, posso botar na natação, no basquete, vai crescer mais? Então, assim, vamos primeiro falar bem do esporte, né? O esporte é essencial para a criança. Toda atividade física é importante, mas o esporte em si vai estimular, além dos hábitos saudáveis de vida, a socialização da criança, a interação com outros. Então, o esporte é importante a gente incentivar desde criança pequena. A criança, até os três aninhos, a gente orienta muito a fazer atividade física, brincar, correr, mas a partir dos três anos, a gente já pode orientar uma criança. A gente tem balé, dança, treinos de luta como judô, taekwondo, natação. Então, a gente já pode inserir a criança desde os três anos, desde até menor, né? Em alguns locais a gente consegue. Então, incentivar o esporte na vida da criança. Agora, questão assim, se o esporte vai fazer a criança crescer mais ou não, né? Na verdade, toda criança tem o seu potencial genético de crescimento. Isso vai ser dado dos seus pais. E a gente tem uma faixazinha em que nossos hábitos saudáveis de vida vão interferir. Então, assim, 10% da altura da criança, de 10 a 15, podem ter influência dos fatores ambientais. E esses fatores ambientais são boa alimentação, bom sono e atividade física. Então, o esporte vai entrar aqui. Então, aquela criança que foi sempre sedentária, ela vai ter uma perda. Vai perder um pouquinho, uns centímetros ali, né? E aquela criança que sempre foi bem ativa, ela pode ter um certo ganho, né? Dentro do seu potencial genético. Obviamente, se o seu potencial genético é de 1,75, ele não vai ter 1,90 só porque ele fez atividade física. Mas ele, de repente, pode conseguir 1,80, por exemplo, né? Dentro do seu potencial genético. Então, atividade física é legal? Sim. Agora, tem algum esporte melhor? Não, tá? Então, essa questão assim, ah, natação, basquete, os atletas são altos. Então, foi por isso, né? Por praticar a atividade que eles cresceram mais? Não. Aqui nós temos a própria seleção do esporte, né? Então, obviamente, um atleta mais alto, ele vai ser melhor em algumas modalidades. Uma natação, um basquete, um vôlei que precisam da altura, né? É melhor ter 1,90 do que ter 1,60. Sim. Então, existe a seleção natural do esporte, falando aqui, né? Já no esporte profissional, né? Não falando em brincadeira. Então, todo esporte é importante, mas não vai ter nenhum que vai fazer crescer mais, tá? Quando a gente pensa em não tem nenhum esporte que faz crescer mais, tem algum esporte que atrapalha no crescimento, que diminui nesse crescimento, afeta alguma coisa aí ou também não tem relação? Então, aqui tem sempre a dúvida, um esporte que todo mundo fala, agora a gente tá nas Olimpíadas, né? O pessoal sempre fala da ginástica olímpica, ginástica artística. Porque hoje a gente observa que são atletas, né? Os atletas profissionais, normalmente não tem uma altura tão elevada, né? E por quê? O fator principal, gente, novamente, é a seleção do esporte. Porque se a gente pensar, é mais fácil um atleta fazer aquelas acrobacias tendo uma altura um pouco menor. Então, o esporte, ele vai selecionar os mais baixos. Não aquele esporte amador, aquela criança que faz duas, três vezes a ginástica na semana, uma horinha. Esse não é um atleta profissional, né? E não vai ter nenhuma diferença se ele é mais ou menos alto. Mas aquele que vai ser profissional, vai ter uma vantagem aquele que não é tão alto, tá? Tem um segundo ponto aqui na ginástica artística que os estudos têm demonstrado. O quê? Atletas realmente de alta performance. São crianças, né? Eu tenho pacientes que treinam cinco horas por dia, né? De ginástica, assim. Então, são treinos intensos de muito peso, né? E se eles não tiverem uma nutrição bem adequada, treinos muito intensos e prolongados desde a infância, podem ter, às vezes, alguma diminuiçãozinha do crescimento, tá? Então, assim, não estamos falando aqui daquela criança ali, seu filho, sua filha que vai lá e faz duas, três vezes por semana, ou treina uma horinha por dia, né? Não. Mas, realmente, os atletas que treinam cinco, seis horas por dia, e esse é o treino deles, tá? Podem, assim, durante muitos anos, tem estudos que demonstram que tem uma leve perda de altura, tá? Então, é descrito, a gente tem estudado isso mais, tá? Principalmente aqueles que não conseguem bater a sua meta de proteína diária. Então, a nutrição também é muito importante nos atletas, tá? Aqui vem uma outra dúvida comum, né? Que são as suplementações. Crianças que fazem muita atividade física, se precisam de alguma suplementação especial, né? Na sua dieta de vitaminas e outros itens. E sim, tá? Uma criança que faz atividade física regular, aquela criança que brinca uma, duas horinhas por dia, faz a sua atividade lá duas, três vezes por semana e brinca e joga bola, dieta normal, certo? Dieta saudável, normal. Agora, um atleta que treina uma carga intensa, assim, todo dia, ritmo pesado, muitas vezes ele vai ter que ter sua suplementação. Proteínas, tá? Eles precisam de um aporte de proteína um pouquinho mais elevado do que a criança que não é atleta. Então, muitas vezes, só com a dieta eles não conseguem bater essa meta diária. E se a gente não conseguir bater essa meta diária, a gente pode ter perda de crescimento. Então, são crianças que precisam de um acompanhamento com nutricionista, endocrinologista, né? Além do seu pediatra, para que a dieta esteja bem adequada ao seu esporte. Então, muitas vezes, a gente vai repor um whey protein, por exemplo. Sim, vai precisar, né? Essa criança atleta. Em alguns casos, alguns suplementos de vitamina, sim. Eles vão precisar de um pouquinho a mais do que o... Então, eles vão precisar de um reforço. E aí, entra aqui, né? A gente da saúde para ajudar, tá? O pessoal sempre pergunta da creatina, né? Também pode ser suplementado. Normalmente, já na fase da adolescência, tá? Não em criança pequena, né? Mas o adolescente pode, dependendo da sua carga de atividade física, ser suplementado também, tá? Então, o esporte não vai piorar o seu crescimento. Claro, desde que se a criança é atleta, ela tem a sua nutrição adequada também, né? Tá? Leide, e uma dúvida também que eu acho que é bem frequente em relação à musculação e a infância, adolescência. Sim. Tem uma idade indicada para começar? Tem uma idade que não pode? Como que funciona? Ah, essa é uma dúvida muito comum, né? Até uns anos atrás, todo mundo falava, a criança só pode, a partir dos 14 anos, fazer musculação. Hoje, a gente já sabe que não é bem assim, tá? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Ela orienta que mesmo a criança pré-púbre pode praticar musculação. O que seria musculação? É uma atividade física resistida, então, que tenha peso, né? A criança pode... Seis, oito anos, pode fazer? Pode, tá? Agora, obviamente, não é entrar numa academia de adultos, a gente vai botar uma criança de oito anos numa academia de adultos. Não é assim? É uma atividade física resistida, voltada para aquele público, com um profissional capacitado para aquele público. Então, a gente tem hoje uma academia infantis, né? Que trabalha com um pouco de peso, ou vai ter ali um profissional, né? Que guia, um instrutor que fique com o seu filho, não é? E simplesmente jogar a criança na academia, não é isso? Mas a criança pode, assim, fazer atividade física. Por exemplo, a gente tem atletas esportistas, né? Que oito anos já jogam futebol, por exemplo, e outras modalidades, que eles precisam fazer um reforço muscular e eles precisam fazer um pouquinho de musculação até para proteger o seu corpo daquele esporte, né? Então, não é proibido, tá gente? Desde que soube supervisão adequada, né? Por aí. Obrigada pelas dicas, por todas as orientações. Se você ficou com alguma dúvida, procura ela no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, a doutora Lidiane e lá você vai encontrar o Instagram dela com mais informações e até marcar uma consulta para tirar todas as suas dúvidas. Que nada, dispensa uma boa avaliação, né doutora? Sim, sim. É essencial nesses casos, né? Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Cirurgia de mama e amamentação. Será que a mulher que põe prótese de silicone, que diminui a mama, consegue amamentar? Nada melhor do que uma cirurgia plástica para tirar essas dúvidas. Bem-vinda ao nosso programa, doutora Lidiane. Obrigada, Mário. É um prazer estar aqui com vocês, poder ajudar um pouquinho nessas, esclarecer as dúvidas. A gente sabe que muitas mulheres têm sonho de amamentar, mas acabam engravidando tardiamente e já passaram por alguns procedimentos. Muitas vezes colocaram prótese de silicone ou diminuíram mama. E eu queria entender como que funciona essa relação. A mulher que colocou silicone, ela consegue? Quando que realmente não vai ser possível amamentar? Conta tudo para nós. Então, primeiro a gente tem que dividir duas situações assim. A gente pode só fazer uma cirurgia de colocação de prótese, onde a gente faz uma incisão, não mexe em nada na mama e introduz o implante. Então, a gente não mexe na estrutura da mama. Não vai comprometer a parte glandular que vai ser requisitada para amamentar no futuro. Então, a chance de não conseguir amamentar por causa de uma prótese simples, que a gente chama, é muito baixa. Não vai ter uma repercussão ou uma dificuldade maior. Então, essa é uma das cirurgias mais feitas no Brasil e no mundo, que é a prótese simples, colocação de prótese, que vai atrapalhar muito pouco. Eventualmente, há casos assim que as pessoas podem falar que teve compressão da glândula ou que não conseguiu amamentar e tinha prótese. Mas aí também não tem um estudo que vai comparar, por exemplo, se a pessoa já poderia amamentar ou se era uma dificuldade própria. Assim, não tem como a gente poder fazer esse comparativo. E o outro grupo de cirurgias, de amamentação, se refere à questão da cirurgia, uma outra cirurgia quando se faz a abordagem de ressecção de tecido da mama. Quando a gente faz uma mamoplastia redutora, por exemplo, a gente vai lá, não coloca prótese, por exemplo, nem tem a ver com a prótese, tem uma mama muito grande e resseca uma grande quantidade de tecido. Então, essa mulher, como ressecou muita mama, junto ressecou glândula, ressecou tecido, mamário, essa mulher tem chance de não conseguir amamentar. Não é sinônimo, fez a cirurgia, reduziu e não vai amamentar. Ainda assim, ela pode amamentar. Não tem um número exato, assim, porque isso tudo depende do tecido mamário, da própria genética da paciente, de quanto de tecido foi retirado. Então, isso é diferente. E tem, ainda nesse mesmo raciocínio, assim, quem faz a mastopexia, que a gente chama, que é levantar a mama, sai um pouco de tecido, aí sim coloca prótese. E essa também vai depender de quanto de tecido de mama a gente ressecou e tirou que possa comprometer uma amamentação. Eu vejo muitos profissionais falando a respeito, às vezes até consultores de amamentação, a prótese atrapalhou. Eu tenho prótese e amamentei 4 anos. Então, só um caso onde tive uma produção de leite grande, não tive problema nenhum. Então, como a gente vê uns diagnósticos que não são coerentes, né doutora? Exato. Assim, dizer que vai colocar prótese e não vai amamentar, isso é mito. O que acontece assim é exatamente esse o raciocínio. A gente tem que ver o quanto de tecido de mama que a mulher perdeu. Então, se perdeu 90% de mama, a chance de conseguir amamentar aí é menor mesmo. Então, até por isso que quando a gente vai operar, por exemplo, meninas muito novas, que já tem aquela genética de mama muito volumosa, muito grande, esse é um dos principais assuntos que a gente aborda. Tipo, a mulher deseja uma mama bem pequena, reduzir muito, tem aquele trauma todo. Um dos assuntos mais importantes, assim, dizer, olha, se um dia tu for amamentar, corre o risco de não conseguir porque vai retirar quase toda a mama, né? É bem importante porque... Fundamental. Passa essa fase, assim, que não tem idade ainda pra ser mãe, mas já sofre toda essa questão da estética, né? E aí é bom já conversar e alinhar tudo isso. Outra situação que surge até algumas perguntas é sobre a sensibilidade. Ah, como eu já mexi, eu não tenho sensibilidade e vai ser tranquilo pra amamentar. Isso é mito ou é verdade? Então, isso é mito e é verdade. Assim, se a gente coloca uma prótese simples, não tem alteração na sensibilidade porque a gente não mexe na areola, nem no mamio, nada. Quando a gente faz uma mamoplastia redutora, que é diminuir a mama, a gente necessariamente corta ao redor do mamio, da areola e pode comprometer, sim, a sensibilidade. Essa sensibilidade, ela pode, em até um ano, retomar, voltar, ou parte dessa sensibilidade, às vezes, fica um pouco alterada. Mas também não é regra, porque vai depender bem como cortou, quanto cortou, como é que foi acomodado esse tecido. Então, assim, é mito dizer como uma regra, sabe? Dizer, olha, mexeu, não vai ter sensibilidade. Não, pode ter e muita sensibilidade ainda. Isso vai variar muito de acordo com o formato, com a mama, de qual cirurgia foi feita também. Então, tem que ter muito cuidado, assim, com essas informações, porque às vezes a gente estereotipa, né? Faz um, ah, não, botou prótese, não amamentou, mexeu na areola, não tem sensibilidade, não é assim. Depende muito, assim, como é feita a cirurgia, a constituição da mama também, né? Cada caso é um caso, né? Cada caso é muito individual. Então, isso que a gente sempre chama atenção, assim, também. Esse cuidado de poder ter a individualidade de cada problema que possa vir a ter quando a gente vai operar uma mulher que queira mexer na mama, né? Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento, tantas informações conosco e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Obrigada. 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 Obrigada.